É, perfeitamente. A sociedade, a grande maioria, comete um erro porque a gente acha o seguinte, estou apaixonado, vou me casar e tenho 18 anos, eu posso fazer isso perfeitamente. E não é sempre assim, porque a gente acha que o casamento é só você se habilitar ao casamento, chegar no cartório de registro civil e apresentar seus documentos, colocar a papelada para correr. Arranjar um marido. Arranjar um noivo, um companheiro, um marido e casar. E, na realidade, o que é o casamento? O casamento é a união entre homem e mulher, com o intuito de constituir família, com intimidade e com a representação da conjunção carnal. Isso é casamento na nossa lei. E com 18 anos a gente tem a capacidade civil, qualquer pessoa pode cometer todos os atos da vida civil, se for capaz, aos 18 anos. Agora, a idade núbio para o casamento no nosso país é a partir dos 16 anos. Se você já tem 16 anos e deseja casar-se, você é possível, desde que haja autorização dos pais, pai e mãe, de ambos os pais, tanto do cônjuge feminino e masculino, que esse é um termo comum também, é usado, é genérica, é usado tanto para homem quanto para mulher. Então, com 16 anos no Brasil, já é possível o casamento, desde que haja autorização dos pais. E, vamos dizer, a autorização seria uma emancipação? Não. A autorização... Não, só para o ato do casamento é uma declaração dos pais. Quando existe uma divergência nessa autorização, nessa declaração, ela pode ser suprida para o juiz. Aí você já leva para o judiciário esse pedido. Olha, minha mãe concorda e meu pai é divergente nessa opinião. E o juiz pode suprir essa autorização. Não precisa há emancipação para que haja autorização para o casamento. Então, o jovem de 16 anos que queira casar hoje, às vezes eu acho muito precoce, prematuro. Talvez, pela maturidade, é. Justamente 16 anos, às vezes acontece de engravidar ou, às vezes acontece uma paixão, né, e queira casar. 16 anos, tem o menino e a menina. Eles têm que criar autorização, primeiramente, aos pais. Aos pais. Os pais divergindo dessa autorização, aí o juiz pode suprir. E tem que ser justificado, tá? Por que que o pai não autoriza o casamento? Agora, isso é com 16 anos. Se você for menor de idade e tiver a gravidez, não precisa da autorização. Ah, você já casa? Você pode casar com uma exceção que a lei traz. A lei traz duas exceções. Se você for menor de idade, que eu falo, se você não tiver a idade nuvem, se você ainda não tiver os 16 anos, você pode, para evitar que aquela pessoa seja imputada em crime, né, porque às vezes é o ato sexual com menor de idade e tudo mais. Então, é possível casamento para você evitar isso. E também é possível casamento em questão da gravidez. Tendo a gravidez, aí a prioridade vai ser o bebê, não vai ser nem a idade, a menor idade. Então, para autorização, aquele casal apaixonado, os jovens que queiram se casar sem ter a gravidez, sempre é, lógico, um ato criminoso. Exatamente. É uma situação normal com a autorização dos pais. Interessante. Também existem alguns impedimentos, vamos dizer, eu sou maior, tenho 18 anos, né, então sou maior civil, né, tenho maioridade civil, mas existem também alguns impedimentos a qual o maior, né, mesmo estando apto pela idade, existe algum impedimento que fala assim, não, você não pode casar. Um deles é ser casado já. Sim, aí acontece o crime da bigania, né, se você já for casado, você não pode casar novamente, a não ser pelo divórcio, vai se divorciar e vai estabilizar um novo casamento. Mas se você já for uma pessoa casada, você não pode casar, porque você vai cometer a bigania. A gente vai falar... Existem inúmeras causas de impedimentos. Vamos especificar os casos mais comuns a qual a senhora, lembrando que a doutora Renata é especialista em direito civil, especialista em direito de família, lida com essa área, né, diariamente, né, aqui na toda a região dos lagos, então, ela vai falar dos casos aqui, a qual ela pega, né, mais frequente. Lógico que a gente não vai precisar elencar todos os impedimentos. Doutor Guilherme, pergunto a pessoa, a competência do DPFAT, essa questão desse imposto seguro obrigatório, a que dá o direito, e tem o direito todo cidadão que sofreu um tipo de acidente, tem o direito a resgatar o dinheiro, né, não digo resgate, mas ser ressarcido, até receber uma indenização, né, e a competência disso aí varia de quem? Sim, antes de mais nada, é interessante mostrar a diversidade das informações, assim, sabe, família, tá aí pra se fazer um debate e volta pro casamento, né, isso é importante, né, o programa é bem... Não, claro, o importante é só comentando, doutor Rafael, que vale a pena ressaltar, você no bloco, quando eu estava sendo entrevistado, você falou sobre algo muito importante, que é uma alerta para a população. Para que procure um bom profissional que lide com esse assunto, que é de privado, porque existem várias denúncias, na verdade é um cliente, para mim, como até falou em relação a telefone, eu acho que eu não posso fazer isso, até porque o estatuto me proíbe de fazer isso, eu não poderia nem deixar telefone, nem falar nada. Não é quanto a mim, mas procure um profissional que já tenha um renome ou que já seja indicado para alguém, porque existe o chamado Papa Seguro. Acontece um acidente, ou na delegacia, ou no IML, podem aparecer pessoas já prometendo indenizações em relação ao seguro, pedindo procuração para que assine, e essas pessoas conseguem fraudar alguns documentos, se juntando esses documentos em qualquer segurador, e pegam o seguro daquela pessoa, da vítima, ou de quem tem direito, ou ascendência, descendente daquela vítima, ou da pessoa que adquiriu uma invalidez. Então é muito importante alertar isso à população. Procure um profissional de renome, alguém que indique, não pegue qualquer pessoa que não conheça, principalmente nesses órgãos públicos, quando está naquele problema. Porque a pessoa já está abalada, aí chega, não, olha, você tem o direito, porque as organizações variam, como o doutor aqui explicou, há um alapo, e a galera que você diria o documento, olha, às vezes você não vai nem ir lá pedir, a gente já ia. Mas você tem um tratamento, né, doutor, que se eles dirigiram em torno de uns mil reais, mil e quinhentos reais, pô, isso já pesa muito no orçamento de uma família. Então você pode ter o direito a ressarcimento disso. Agora, se por infelicidade vier ao óbito a pessoa, essa organização já majora, já aumenta, vai para uns 14, 15 mil reais, não é isso? No incórdio, você vai ganar. E isso gera o dinheiro, gera a ganância, gera aquela questão, não, faz com esse advogado, esse advogado é bom, e vai acabar acontecendo o que o doutor está falando, né? Sim, muitas vezes o profissional, na verdade, aquele falsário que aparece, ele nem é advogado, é. É uma pessoa que saca de seguro, entende do assunto e vai lá, consegue documentação pertinente e dá a entrada. Então, a população tem que estar alerta quanto a isso, é muito importante. Agora, como eu falei antes, todo mundo tem direito ao seguro de reservar, tem direito a ter esse ressarcimento. Aquelas pessoas que sofreram com acidentes e que deixaram sequelas, eu falei antes das pessoas que não deixaram sequelas, que com prontuário médico, ou machucado, alguma coisa que não tornou inviável ao trabalho, ou no seu dia a dia, o seu bem-estar social, também tem direito. Com prontuário médico, receita, remédio, mas tem aquela pessoa que fica com inviabilidade permanente. Existe aquela pessoa que fica com certeza com ela, que é impedido de trabalhar, perde uma perna, um braço, fica com cegueira, perde a audição. Para cada fato desse, para cada causístico, existe uma indenização. Até mesmo, no caso, vier a falecer. E aí, vindo a falecer, o ascendente ou descendente teria direito a resgatar esse seguro. E no caso da inviabilidade permanente, aquela pessoa teria direito a receber um seguro que é igual ao da morte. Também é bom lembrar que muita gente confunde isso, não é responsabilidade de seguro de privado. Segundo de privado é uma coisa, responsabilidade de seguro é outra. Vou dar um exemplo. Aconteceu um acidente dentro de um carro. Eu fui atropelado por uma pessoa de carro. Ela estava embriagada, etc, etc, etc. Eu tenho direito ao seguro de privado. Mas se eu quiser, vou dar um exemplo, com a doutora Renata, com o doutor José Guilherme, eles resgataram o meu seguro de privado. E, paralelamente, procuram uma ação de responsabilidade civil contra aquela pessoa, eu só se confunde. Eu posso receber o seguro, é o direito meu. Eu já tenho o direito daquilo. A responsabilidade civil, a gente vai para a justiça, você vai brigar, vou pedir de 40, 60, 80, sem salário de 1.020, 10, vai pedir o que o advogado achar que é razoável e vai preencher aquilo na justiça. É bom lembrar também para a pessoa não se confundir. Ah, recebi o seguro de privado, não tenho direito da responsabilidade civil. Lógico que isso, orientado por um profissional, não é doutor? A doutora Renata também é especialista de direito civil, a doutora José Guilherme também é especialista de direito civil. com certeza procurando um profissional dessa área e vão orientar melhor. Eu vou para o Rápido Comercial, após os comerciais, eu vou perguntar à doutora Renata aqui essa questão de anulação de casamento. Muita gente antigamente falava, Aguilha, se é esposa, não cumprir seus deveres do laço. Lembra, Aguilha? O Rápido Comercial está ali, já está interessado, então, a gente vai falar sobre o casamento. Poxa, o filho, você que está em casa aí, a gente vai perguntar essas causas, na doutoração, se a esposa não cumprir, se ainda existe isso ou se isso for modificado. Após os comerciais, a gente volta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto